CAPÍTULO 119 PLANO DE INFILTRAÇÃO Zaltian assumiu uma face diferente, com as características mais comuns que uma pessoa podia ter. Os seus olhos ficaram castanhos, o seu nariz ficou um pouco maior, os seus maxilares engrossaram, a sua boca ficou um pouco rachada e seca e o seu cabelo ficou um pouco bagunçado. Qualquer um que olhasse para aquela nova face, nunca imaginaria que a pessoa por baixo dela era o próprio Zaltian. O disfarce de Zaltian ficou bom, porém, tudo aquilo era apenas um jogo de luzes, então, ele teria que manter uma boa distância das pessoas mais fortes e ser o mais discreto possível. Se alguém suspeitasse dele, e investigasse com mais calma, com certeza perceberia que aquela face não era real. Talvez, o maior desafio que Zaltian enfrentaria para entrar na Cidade Divina, seriam os guardas, que se aproximariam demais dele para as revistas. Eu tenho que pensar em um jeito de passar pelos guardas, sem me aproximar deles, Zaltian murmurou. Enquanto pensava, Zaltian teve uma jornada muito tranquila. Os saqueadores, que sempre atacaram naquela região, estavam escondidos, fazendo com que Zaltian, fosse, talvez, a única pessoa naquela floresta. De repente, o silêncio que permeava na floresta foi quebrado, os sons dos passos de algumas dezenas de pessoas, surgiram, um pouco longe de Zaltian. O que, assim que escutou os passos, Zaltian se escondeu atrás de uma árvore, e retraiu ao máximo a sua presença. Cerquem o vilarejo Kuzawa e lebrem-se. O garoto deve ser capturado vivo. Uma voz grave, veio do alto das árvores, dando instruções para os homens. Após aquela voz soar, sete figuras fizeram as árvores balançarem enquanto passavam voando acima delas. As sete figuras dispararam numa grande velocidade e foram na direção do vilarejo Kuzawa. Svolch! 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 Imediatamente, outras dezenas de borrões azuis, balançaram o solo enquanto corriam entre as árvores. Zaltian se manteve imóvel, evitando até mesmo respirar. Com certeza, aquelas pessoas pertenciam à família Shui, então, se alguém percebesse a presença de Zaltian ali. As coisas não terminariam bem para ele. As figuras passaram extremamente rápido, dessa forma, assim que última delas desapareceu, Zaltian respirou aliviado e xingou, droga! Alguém já me dedurou! Eu vou seguir com o plano e me infiltrar na Cidade Divina. Lá, será o último lugar que eles imaginaram que eu estou. Mesmo que a última figura, já tinha passado sem percebê-lo, Zaltian se manteve parado por algum tempo devido ao receio de encontrar algum retardatário. Contudo, não havia mais ninguém para trás, então Zaltian pôde continuar com o seu plano original. Svolch! Zaltian disparou novamente, e seguiu para a Cidade Divina. Após algum tempo, Zaltian finalmente chegou perto da Cidade Divina. Também, ele já tinha pensado em um plano para evitar a busca pessoal dos guardas. Antes de entrar na estrada que levava até a Cidade Divina, Zaltian retirou todas as suas roupas e ficou completamente nu. Depois, Zaltian fez mais algumas alterações no seu disfarce e ficou coberto de hematomas e rastros de sangue. É um plano maluco, mas... É a melhor coisa que eu consegui pensar. Zaltian murmurou enquanto sorria e se preparava para sair da floresta. Socorro! Alguém me ajude, por favor! Socorro! Socorro, Zaltian começou a gritar como um desesperado enquanto corria na direção dos portões da Cidade Divina. O que está havendo? Assim que escutou aqueles gritos, um dos dez guardas que protegiam os portões da Cidade Divina, se alarmou e ergueu a sua lança. Imediatamente, os outros guardas fizeram o mesmo, ficando preparados para lutar. Contudo, os guardas visualizaram somente uma pessoa, totalmente despida e correndo desesperadamente. Socorro! Socorro, Zaltian continuou gritando enquanto se aproximava cada vez mais dos guardas. Ei, você! Pare aí mesmo e se identifique! Um dos guardas da família Shui ordenou para que Zaltian parasse. Pof! Assim que a voz do guarda caiu, Zaltian fingiu tropeçar nas próprias pernas e caiu no chão. Senhores! Me ajudem, por favor! O meu nome é Turup, eu fui atacado por saqueadores enquanto vinha para a Cidade Divina. Zaltian continuou atuando. Por que você está sem roupas? O guarda perguntou, demonstrando um certo constrangimento com aquela situação. Percebendo o constrangimento do guarda, Zaltian se levantou e fez com que o seu badalo, balance propositalmente, antes de responder, as minhas roupas foram destruídas enquanto eu tentava me defender, mas eu sou fraco demais para eles e quase morri. Eles levaram quase tudo o que eu tinha de valor. Eu estava trazendo várias pílulas para comercializar na Cidade Divina, mas todas elas foram roubadas. Eu consegui me livrar deles, antes que eles arrancassem os meus dedos e tomassem este anel de armazenamento. Zaltian mostrou o anel de armazenamento e continuou balançando o seu badalo. Mesmo que Zaltian tenha contado uma história triste para o guarda, o guarda não conseguiu prestar atenção em quase nada do que ele tinha dito, pois era difícil prestar atenção em qualquer palavra enquanto Zaltian ficava balançando aquela coisa na frente dele. Os guardas ficaram desviando os olhares, tentando evitar o contato visual com o badalo de Zaltian. Alguém deu uma calça para ele. O líder da guarda falou com uma certa urgência no seu tom de voz. Imediatamente, um dos guardas retirou uma calça azul do seu anel de armazenamento e a jogou para Zaltian. TAP Zaltian fingiu não ser capaz de pegar a calça no ar e ela caiu na cabeça dele, tapando o seu rosto. Depois, Zaltian fingiu se desequilibrar, deu dois passos para trás enquanto ela dava um giro de cento e oitenta graus, e caiu de cabeça no chão. Bang! Quando caiu com a cabeça no chão, Zaltian ficou com a parte de trás do seu corpo um pouco levantada, apontando o seu canhão obscuro, para os guardas. Ugg! Imediatamente, todos os guardas viraram os seus rostos e fizeram caras feias, pois a visão daquele buraco negro, era extremamente horrível. Me desculpem. Me desculpem, assim que escutou aqueles sons de nojo, Zaltian falou e deu um sorriso de canto, como se o seu plano tivesse sido executado com sucesso, e começou a vestir a calça. Finalmente, após Zaltian terminar de se vestir, os homens conseguiram olhar para ele e conversar sem distrações. Você disse que foi roubado, então o que você quer fazer na Cidade Divina? E quem te atacou nos arredores da cidade? O guarda perguntou. Os meus agressores, pertenciam ao clã de saqueadores de Veiga. Como eu disse, eles levaram quase tudo que eu tinha, mas eu consegui fugir, antes que eles levassem este anel de armazenamento. Zaltian falou enquanto mostrava o anel de armazenamento. Você tem algum dinheiro nesse anel? Não há espaço para mendigos na Cidade Divina. O guarda falou num tom ríspido. Imediatamente, Zaltian tocou no anel de armazenamento e retirou algumas moedas roxas, antes de responder, Isto é tudo que eu tenho comigo. Por favor, me deixem entrar na Cidade e comprar alguns ingredientes para que eu possa recomeçar. Me entregue o anel de armazenamento. O guarda ordenou. Assim como fora ordenado, Zaltian jogou o anel de armazenamento para o guarda, que o inspecionou e constatou que realmente não havia mais nada dentro dele. Use algumas dessas moedas para comprar roupas para você. O guarda falou, antes de lateralizar o corpo e abrir passagem para Zaltian. Sim, senhor. Zaltian respondeu enquanto abria os braços e ficava parado. O que você está fazendo? Impaciente, o guarda perguntou. Vocês não vão me revistar? Zaltian perguntou. Imediatamente, o guarda balançou a cabeça e respondeu, idiota. Você chegou completamente nu aqui? Não há mais nada que nós não tenhamos visto. Oh! É claro! Me desculpem, Zaltian fingiu estar constrangido e respondeu enquanto coçava a cabeça e caminhava para a frente. A cena constrangedora de antes, ainda se repetia na cabeça dos guardas, então eles subconscientemente se afastaram de Zaltian e evitaram manter contato visual com ele. Após passar pelos guardas, Zaltian se sentou num canto e esperou até que os portões da Cidade Divina se abrissem. Fang, vá até um chefe de guarda e informe-o sobre esse ataque dos homens do Vega. Devemos investigar a veracidade dessa informação, pois ninguém pode ser atacado nos arredores da Cidade Divina. Um dos guardas falou com outro. Imediatamente, o guarda concordou com a cabeça e se dirigiu até os portões da Cidade Divina. Abram os portões. Eu tenho que transmitir uma informação para um chefe de guarda. Suifang gritou. Assim que a voz de Suifang caiu, os portões começaram a se abrir para que ele entrasse. Entre, mas vá direto para uma loja de roupas. Suifang olhou para Zaltian, e falou. Obrigado. Rapidamente, Zaltian se levantou e caminhou para dentro da Cidade Divina. Após Zaltian passar pelos portões, e eles se fecharem, Gold começou a gargalhar feito um louco. Ahahahahahahaha. Ahahahahahahaha. Moleque. Ahahahahaha. Que plano horrível foi esse? Ahahahahahahaha. Assim que Gold começou a zumbar, Zaltian sorriu, e respondeu, hehehehe. Funcionou, não foi. Cada um luta com as armas que tem. Ahahahahaha. Só faltou você peidar. Ahahahahaha. Gold continuou com a sua crise de risos. Ahahahahaha. Eu vou deixar isso para a próxima. Ahahahahaha. Zaltian também não conseguiu mais se controlar e começou a gargalhar internamente. Enquanto tentava controlar o seu riso, Zaltian percebeu que a Cidade Divina não estava tão movimentada como antes. Contudo, o clima de tranquilidade entre as pessoas ainda era visível. O comércio estava com pouco movimento, pois as pessoas de fora estavam evitando viajar naqueles dias, mas aqueles que viviam na Cidade Divina, continuavam com as suas rotinas intactas. Zaltian avistou uma loja de roupas perto dele e se dirigiu para lá. Olá, o que o senhor deseja comprar? Assim que Zaltian entrou na loja, uma linda atendente, morena, perguntou a ele. Eu fui assaltado, então preciso de dois pares de roupas. Zaltian respondeu. Isso é terrível. Eu não consigo nem imaginar o que seria de nós sem a família Shui. Graças a eles, a paz finalmente surgiu aqui. A atendente respondeu. Curioso, Zaltian perguntou, você sempre viveu na Cidade Divina. Como eram as coisas antes da chegada da família Shui? Eu cresci muito longe daqui, então perdoí a minha curiosidade. Assim que Zaltian terminou de falar, a atendente fez uma expressão melancólica, antes de responder, eu entendo. Mas quanto às suas perguntas, ninguém nunca nasceu na Cidade Divina. Somente Zeus habitava este lugar. Todos os que vivem aqui hoje, cresceram na anarquia que é o mundo lá de fora. Somente depois que a família Shui veio para este continente, foi que os portões da Cidade Divina se abriram para pessoas como eu. Você está dizendo que? Todos daqui, inclusive os fiéis de Zeus, vieram dos vilarejos e cidades que circulam a Cidade Divina. Zaltian perguntou enquanto começava a olhar algumas túnicas. Sim, eu por exemplo, nasci e cresci na Cidade Ankh. Quanto aos fiéis, eles são tão gratos pela benevolência que Zeus demonstrou quando trouxe a família Shui para cá, que eles rezam dia e noite para agradecê-lo por isso. A atendente explicou. Entendo. Então Zeus e a família Shui, acabaram salvando vocês. Zaltian comentou. Sim, se não fosse pelos dois. Nós ainda estaríamos fadados a viver uma vida brutal e sem sentido. A atendente respondeu. Tem uma coisa que me intriga. Por que Zeus deu tanta atenção para a família Shui, a ponto de permitir que ela abrisse os portões desta cidade para as outras pessoas? Zaltian perguntou, fingindo ser apenas um grande curioso. Você está fazendo perguntas que no fim, não importam. Eu não me interesso pelos motivos, eu apenas aproveito a vida de paz que estou vivendo. A atendente respondeu, antes de falar num tom de aviso, eu sugiro que você pare de fazer esse tipo de pergunta. Se alguém aqui, pensar que você está tentando causar intrigas internas, você ficará numa péssima situação. Assim que escutou as últimas palavras da atendente, Zaltian se absteve de fazer mais perguntas, e desconversou, me desculpe. Essa minha curiosidade vai acabar me matando um dia. Hehe. Vai mesmo. A atendente respondeu com uma profunda seriedade no seu semblante. Eu vou levar estes dois conjuntos. Rapidamente, Zaltian pegou os primeiros conjuntos de túnicas que estavam na sua frente, e falou. Você pode se vestir naquele provador. A atendente respondeu enquanto apontava para o fundo da loja. Imediatamente, Zaltian caminhou até o provador, e começou a se trocar, vestindo um conjunto de túnica e calça, verde. Enquanto Zaltian se trocava, Gold falou na sua consciência, moleque, parece que muitas pessoas aqui devem muito à família Shui. Se você revelar a verdade sobre a morte daquele deus, a paz que reina neste lugar, será transformada em caos. Isso foi o suficiente para amolecer o seu coração. Zaltian fez uma expressão indiferente e respondeu, parecendo estar extremamente tranquilo, eu não me importo com isso. Essa paz, que eles dizem ter, é uma farsa. Quando os exércitos do continente caos, marcharem para este lugar, as pessoas terão a opção de fugir, porém, eu não estou nem aí para aqueles que escolherem ficar. Como eu te disse antes, eu sou o que eu preciso ser, e agora? Não existe ninguém mais egoísta do que eu. Zaltian terminou. Ha 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 ha. E aquele papo de proteger as pessoas e garantir que eles saibam da verdade? Gold questionou. Zaltian deu de ombros e respondeu, porra. Aquilo foi uma história para boi dormir. Eu estou sendo caçado por uma legião de inimigos, então, desde que eu e aqueles dois garotos sobrevivamos, eu estou pouco me lixando para o que acontecerá com este lugar. As pessoas deste continente só podem ser convencidas à força. Eu não tenho força suficiente para fazer nada que os convença. Então, eu vou tocar o foda-se, e ver o que acontece. Zaltian terminou. Ha 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 ha. Agora eu gostei. Ha 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 ha, Gold respondeu enquanto gargalhava maleficamente.